Fala galera aqui é o Furi, estou aqui no começo do vídeo pra dizer que tô com parceria com o Fusión Veadão E vocês vão ver algumas intros minhas aqui E também vou aproveitar pra divulgar meu canal porque não sou besta Fiquem com a intro, seus bando de capivara chupadora voadora Fiquem com o Fusión Veadão